Vamos almoçar, gente, salada, purê de mandioquinha e peito de frango. Não tem, é coxão de frango hoje. Tá, deixa eu colocar uma coisa pra gente assistir e comer. Obrigado pelo Sob, Danilo. Obrigado, Felipe Alberto. Teteu Ferreira. Eu. Diego Oste, 15, acho que eu já agradeci. Uma coisa que eu gostei de comer foi doce de repouso. Doce? Doce, eu nunca vi, não. Doce, eu nunca vi, não. Eca. Vocês têm uma comida, assim, que, tipo, te lembra a infância? Cuscuz. Um jeito de comer, sabe? Uma preparação, algo do tipo. Cuscuz e pão com mortadela. Bolo de arroz, bolinho de arroz. Bolo de arroz, bolinho de feijão verde, feijão de corda, sabe? Chuchadinho no molho, no molho de carne. Nossa, só lembro da minha infância. O que meu avô fazia. Com a mãozinha, subiu o bolinho, ó. Chuchou no molho, pra dentro. Será que ele vai precisar um grande temporada? Tem por aí aquele que é... Empana legumes. Empanadinho. Obrigado, babiquinha, pelo Prime. Tamo junto, meu amor. Seja bem-vinda. E, como sempre, 70 ovos. Ai, eu lembrei da mulher comendo um ovo de avestruz, croco. Nossa. É, croco. Quanto que tá um ovo onde vocês moram? Um ovo, como que tá? Um ovo, não sei, amiga. Mas eu tenho uma caixa agora. Meia caixa foi R$8. Aqui é R$20,30 ovos. Amiga, e o meu pra você é de graça, tá vendo? Não, 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 não. 50 centavos, 1 real? 75 centavos. 1 real? O ovo? Caralho. Mais 30 reais, velho. Engraçado, né? A gente comeu um negócio e sai do cu da galinha. Ai, ai. Nossa, sai do cu. Obrigado, Alanzinho, pelo subir. Tamo junto, meu amor. Tem uma figurinha que eu tenho no WhatsApp que é assim, é gostoso, né? Meu Deus. Sai do meu cu. 30 ovos por 50 reais, não tá caro, não? Não, mulher, isso aí é ovo de carinho. 30 reais, 50 ovo. Ou, aliás, 30 ovos por 50 reais. Eu acho que é tipo ovo orgânico, de galinhas orgânicas que só comem a mão. A mão de um riote massivo é... É, mas... Amiga, é aquele... É ovo de galinha feliz, dá pra colocar aqui. Aquela galinha que fica ouvindo música pra relaxar pra um ovo mais mole. Aqui, até uns dois meses atrás, era 18, 30 ovos, aí subiu pra 20. É, amigo, aham. Então, eu acho que o meu saiu a isso. Saiu a 16, né? Foi... E a caixa, então... A 8, então sai a 16. É ovo de galinha gamer. Mas é caro, né? Antes era o GB. Antigamente, o ovo era tão barato. Era 10 ovos por 1 real. Era. Aí você desce mais 5 e trazia galinhas juntos. Minha mãe criava galinha, minha avó também. Só que os ovos de galinha caipira, eles são pequenininhos. É, eles são laranjinhas, Gema. Sim. São fortes. Acabou de fazer bolo. Dá uma coisa so special. Qual o menu? Frango, purê de medioquim e salada. Laranja, né? De... Tempurá com o Konomiaki. Sei lá o que ele tá fazendo. Eu acho que na Ásia, Japão, Coreia, Fins, carne de vaca é caro, não é? É, amiga. Porque não tem espaço, né? Pra se criar. Pra fazer criação de grande escala, igual aqui no Brasil, por exemplo. Eles não têm. Por isso que é muito carne de porco, carne de pato, de água. Carne de porco? Mas o porco não é do tamanho de uma vaca? Quase? Ah, amiga, não. Não. A... 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 Como é que chama? O curral, não. O piquetezinho, né, que fica. A demanda é menor. Pra se criar. A quantidade de porcos e a quantidade de vaca, por exemplo. De boi. Gente, mas tem porco no interior que é enorme, gente. Bem gordão. Bem gordão. No tamanho de uma vaca. É, o espaço que você precisa pra fazer uma criação de porcos é totalmente diferente do espaço pra uma criação de carne de corte, entendeu? Eu sou fazendeira. Meu Deus, tá acabando a gasolina, galera. É, que porco não precisa de pasto, né? Porco não precisa de pasto, né? Entendi. É, não. E o porco é criado dentro de um quarto e até morrer, é? Não. É, amiga, é horrível. Você nunca viu um viador ali? Eu nunca. Se eu te mostrar como era lá no sítio, você ficaria triste. Minha mãe cria, já criou porco. Só que esse porco da minha mãe vivia solto pelo quintal. Mamãe também, uhum. Por isso que eu não como carne de porco até hoje, que eu tenho dó. Ai, gente, eu amo. Eu vi os bichinhos tão bonitinhos, amigas. Eu jurava que porco era criado solto também. Não, amiga. Depende de pessoa pra pessoa, né? Se tem espaço e tal. Quando o pessoal fala galinha feliz, porco feliz, vaca feliz, esses andam. É. Que não come de pessoa. Agora tem muito criador que não anda. Que horror. Ai, amiga. Se você ver como é, tipo, o berçário... Não o berçário, mas a maternidade é triste, é triste, triste, triste. Enfim, muda de açúcar. E vem aí a resolução dos bichos. O que é isso que eu não fiz, amiga? Amor. O que é que é isso? Eu ia estar perguntando agora. É tipo o economiaque. Minha mãe sempre criava porco e galinha, porque era tipo assim, era uma coisa que não deixava nada se perder. Então, tipo, tudo que sobrava da gente, o porco comia. Porque não é ruim pra ele comer, ele come resto mesmo, lavagem, né? Sim. Lavagem, sim. Amigo, mas também o porco come lavagem porque você dá, né? Se você der ração pra ele... Amiga, se eu comprar ração pro porco, eu vou comer ração do porco. Ele não tem nada pra comer. Mas é, o porco como de tudo, menino. É uma farrageira. Oiê! Obrigada, Jim e Tana, pelo sub. Seja bem-vinda, meu bem. Não, Tana, eu não tô cansando de usar a gasolina. Amiga, você comprou o galão e comprou o galão com gasolina. Aham. Pronto. Aí você lá em cima, lá em cima, não tem pra você mandar pra alguém, você não mandar a quantidade, aí você mostra a quantidade e clica no galão com gasolina. Ah, meu Deus do amor. Mas você tem que colocar o galão na mão, tá? O galão vazio. Por que tanto molho? A gente ama o gema mole, ó. Ai, eu não gosto não, amigo. Eu tenho um leve... Eu amo, eu amo comer... Cortar a gema e ver ela escorrer. Eu amo. Ai, eu odeio. Eu amo. Aham. A poqueta que come. Deixa o ovo cozido, mole dentro, aí vai comendo e bota sal e... Eu já fiz isso também. Assim, 100% cru, não, eu gosto quando dá um susto nele. Porque 100% cru ele fica frio. A gema quente, sim. Uma coisa poché, uma coisa assim. Eu gosto do ovo poché, tia. Eu gosto do molê, do poché, do estralado. O estralado, o titi A é ótimo, né? O titi A. É, hoje o pessoal que tá trabalhando no táxi é todo mundo educado. Ninguém bateu em ninguém. Foi eu, né? Com a nossa família mesmo. Não, tem mais dois caras aí aleatórios. Eu dei em cima de um, mas ele não fez nada comigo. Acho que ele percebeu. Ai, que delícia comer isso aí, viu? Tranquilo. Ah, esse queijo não. Obrigado, chefão final. Re-inscreveu com o Prime, já tem status de inscrito há seis meses. Obrigado, chefão. Tamo junto, meu amor. Cebolinha, amiga. Não, como é que tem meses? Seve meses, é que chega a barbarizante. Olha aí, cara de poucos aí, ó. Antes de começar a falar. Ou é do passado, gente. Ele não tá mostrando a sequência de meses e quantas vezes ele... Ah, é verdade. É isso, né? Nossa, como é que você foi pro passado e voltou e foi pro futuro, amor? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.